Boa noite, pedindo Nazmi Elbeca, deck combo que tenta ganhar tudo nas infinitas, usando delina pra gerar muito token e ser rantoso. O deck tem bastante cantrip pra achar as peças na hora certa e também tem uma certa atração com cemitério. Queria deixar o deck mais consistente, sem abandonar a escritura de cemitério, só melhorar a consistência. Em relação ao budget, não quero gastar mais de 60 reais por carta, mas se páginas extrapola. Melhorei a lista e vi que o preto tava bem subutilizado, tomando a lista atualizada, pra não virar a sensação. Meio boas são cartas, três coisas da mesma. Eu não sei se o deck, bom, se você quer usar cemitério, eu vou usar cemitério, beleza. O deck é a colonologista bruta, 4-3-4, vira, você encerra o seu turno. Não é, mas você pode usar isso do outro jogador, você encerra o seu turno, vocês sabem que você encerra o seu turno. Beleza? Beleza. Darcy? Sinto muito, tá... Qual é o seguinte? A estratégia, a razão pra você usar o beca é justamente pra você abusar de triggers, delayed triggers que vão acontecer no fim do seu turno. São os... não esqueci como é delayed trigger em português. A habilidade desencadeadas retardadas que acontecem no fim do seu turno. Como por exemplo, Final Fortune, última chance. Dois mana, joga um turno extra, no fim daquele turno você perde o jogo. E aí você em resposta a esse trigger de perder o jogo, você acaba o seu turno e isso não acontece. Mas, pra fazer isso focado em cemitério, vamos ver... Darcy, tá... Eletromante, Ledger Shredder, ok... Twincaster Mage, Arquimago Emérito, bichinho que faz tesouro... Delina, que vai fazer um monte de token... E você... Tá, no fim do combate... É, isso é um turno, eu tô vendo. Ladrão de noção, vaga pensador... É... Então... Essa aqui você não consegue parar com a albeca, viu? Isso aqui é uma habilidade desencadeada. Quando é... Faça no início da etapa... Não importa o que você faça, vai ter o início da etapa final. Vai ter, você pode adiantar o fim do turno, mas vai ter. O que você precisa são de triggers... Deixa eu pegar um exemplo... No começo... Peraí, que agora você me pegou em regra. Até o fim do turno não funciona. Tipo, eu sei que Until End of Turning não rola. Uau, tô um tanto surpreso... Irmão, Dudu, você usa a habilidade da Robeca? Não é possível, cara. Agora você me deixou em dúvida... Se Zara... Se Zara funciona. Não, eu que falei besteira. Eu que contei o errado. Perdão. Sim, você espera o delay trigger ir para a pilha, mas... Quando você fala... Until End of Turning, como por exemplo se eu dei Spoiling... Não tem um delay trigger. Eu confundi isso com o trigger da Zara... De voltar. No começo do próximo... No começo do próximo fim de turno. Beleza. Se você espera o trigger subir para a pilha, acaba o turno. O trigger não vai subir de novo. E... Aicação do Sisnik, consider... A informação do Sisnik, consider... Tinha vapor... A informação do Sisnik... Tá... Mais... Tá... Isso é instant? É, ok Eu acho Que funciona, tá Eu tinha estudado um tempo atrás Porque eu tinha visto um deck de Obeca Mó legal, e aí eu fui estudar Como era a regra do que funciona com ela E o que não funciona com ela Não, não era pra estar sem música Eu que esqueci de colocar a música Deixa eu terminar de ver esse deck aqui E eu penso a respeito Eu tomo um atitude a respeito, quer dizer Mas, Dudu Não me leve a mal, Dudu Mas não é o Preto que tá subutilizado É o Obeca que tá subutilizado, né O Ladrão de Identidade não tá nesse deck, não O Ladrão de Identidade não tá nesse deck, não Não, aguenta aí que tem mais coisa pra gente usar Pra usar ela direito Mesmo seguindo pro lado que você queira combar com ela Com 34 terrenos, eu não acredito que você vai combar com ninguém Não é o que você tem aqui Na meio hoje Tô profano Brain Freeze Brain Freeze em comando é dureza Eu prefiro Gavinhas da Agonia do que Brain Freeze É, então Se fosse uma Cass Se só trocasse o Obeca pela Cass Esse deck daria uma melhorada significativa Mas nós não vamos Terminar Não pretendo mudar O comandante, não Mas deixa eu fazer uma coisinha aqui Nossa, é Mas aí você vai olhar no EDH Hack Sim, porque o EDH Hack é uma boa ferramenta O errado é você olhar pra o EDH Hack E tratar como se fosse A última Última determinada Definitiva Versão do deck Putz, Glorious End é uma bem boa, né Porque é mais uma Obecada Bônus Round funciona estormando O limite de dinheiro é 60 reais por carta Ou botar uns negócios de Blitz É bem decente também Porque você não tem criatura, né Mimic Vat é bom Porque você consegue fazer outras criaturas também Kikiji que é seu amigo Cedris é decente Ele só é muito mana pra isso Dragão Avaro é um montão de Ok Mas o que eu quero ver Se o plano aqui é pra seguir do lado É seguir o lado Storm da coisa Eu quero mais ver Instantâneas e Feitiços Final Fortune tá no deck já Vingança de Golio tem potencial Warrior's Oath Se você vender a 60 reais Pro Pro Dudu Gabriel Ele tá comprando O que eu tô fazendo aqui Eu tô olhando as cartas Que a galera costuma usar Em deck de Obeca Pra fazer A versão Caralho Ela caiu de 500 dólares Pra 60 reais Porra Então é só alguém me dar pro Dudu Tá tudo certo Cara tá realmente difícil Pensar Tá realmente difícil Pensar É uma forma De fazer um deck De Obeca Que seja Um deck De Storm Basicamente O negócio Tá fácil não O negócio não tá fácil não O negócio não tá fácil não Eu vou dizer que eu não vi Interação com o cemitério Você falou que o deck Interagia com o cemitério Eu não vi nada disso Mas tudo bem Vamos 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 O cemitério O cemitério Você comba com alguma coisa Com o hit shimer Tá certo Vamos ver o que eu acho Que não ajuda Não particularmente ajuda Aqui Servindo aqui Já que o cemitério É bem ruim Quando você não tem Caturo no deck Meu Deus Foda que a Adelina Tá mais perdida Que tudo aqui Você tem Pouquíssimas gratuitas Que vale a pena copiar Ladrão de noção Ela copia Se própria Eu suponho Ladrão de noção Tá 100% de graça No deck O Mago de TIE Tem potencial O Mago de TIE Tem potencial O Rule Breaker O Rule Breaker Tem nada a ver aqui Então Aqui pra comprar 45 Mágicas De Cantrip Um monte Delas Você conta Mas Tá bom A Bridge Não tá ajudando Ninguém a nada Siren Blood Tá no deck Errado Tô em Flame Deu uma coisa Com Tá certo Sabe o que falta Nesse deck Mana Faltam Mágicas Que gerem Mana Não é nem Pra Mágicas Que gerem Mana Pra você conseguir Estormar Pra você conseguir Você tem muita coisa Pra comprar Carta Pra arrumar Sua mão Arrumar A mão Não pra Comprar Carta É Você tem muita Coisa pra Arrumar A mão Mas Sua mão Acabou Acabou Você também Não tem como Você tem 34 terrenos Quase nada Pra gerar Mana E Eu Sem sacanagem Eu tô Tendo Não faz Nada Nesse deck Ok Ok Peste Petição abscura Petição abscura é decente Eu tô pensando E feitiços Que fazem Que fazem uma coisa De ruim No fim De seu turno Além Claro De Orres Oath E Last Chance Eu Eu Não queria Nessa Que Perdesse Eu Não acho Que tem Espaço Não Cara Se a gente Se a gente for Pensar Ok Se a gente For pensar Como um deck De storm Ele funciona Muito melhor Doze do caldeirão Não serve Act of treason Não serve Encantamento Da Lilian Que perde o jogo O pacto Né Que você vai escolhendo Mas daí É muito demorado Eu acho Que dá Pra tirar Um Consider Eu acho Que dá Pra tirar Red Elemental Blast Eu acho Que dá Pra tirar Thoughtscower Eu acho Que dá Pra tirar Darcy Abrei Já saiu Beleza No The mixture É bem Bom Dá Dá Pra tirar Redshift Eu tô Com a vontade De colocar Diamante E o Leão Aqui Que vocês Não fazem ideia Vou dizer As horas Falou Snap Também Não precisa Disso Eu tô Abrindo Bastante Espaço Pra conseguir Colocar Geração De Mana Usar Rituais E tal Substância Também Colocar Mais Do Profundo Que 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 Entra Aqui Não E Não E E Beleza. Beleza. Ok. Que porra determinar de iteration? Isso quer dizer... Eu sei qual é a... Sim. Sim, vai. Mas antes eu preciso de mana. 3, 6, 9, 12, 15... Não. Nem sorte inesperada vermelha, nem sorte grande, nem priagem do pirata. Sai que Vortex... Sai que Vortex tem potencial. É aquela que no fim você toma uma palada de dano, né? Eu sei que os comandos são compatíveis da Andral. Sai que Vortex é realmente uma boa. Perfeito. Perfeito tutor. Inferno tutor. Aralme. Aralme pega bicho de cemitério. Eu não importo com bicho. Espero que você me entreguem com o tipo de oponente que você tem. É, então. O problema é exatamente esse. Eu não tenho criatura. Perfeito. Deixa eu ver como é o texto da pata do macaco. É, não, não dá. Não dá pra fazer o que eu queria, não. Deixa eu pensar mais... Ai, a vontade de colocar... Diamante ou de leão... Mox Chromo, Mox Opala... Botar os termos no artefato... Hummm... Gamble, Gamble não vai ornar, não. Gamble não acho que orne, não. Qual que é aquele que gera um montão de mana? Mana Geyser. Opa, o pessoal aí do Formato Forever Fan, sejam muito bem-vindos. Obrigado, Sais. Tamo... Tentando fazer uma Oquetra Storme de... Oquetra... Obeca Storme de cemitério sem criaturas. Mais... Mas temos 15 cartas pra você colocar isso. 3, 6, 9, 12 e 15. Isso mesmo! Se a gente colocar umas... 6 cartas pra gerar mana... Eu boto fé... 1, 2, 3... Será que Dark Rita é suficiente? No exato momento eu estou pensando em carta para gerar mana Instantâneos e feitiços que geram mana Eu não quero colocar Dark Rito Dark Rito ainda é bom o suficiente Dark Rito é exatamente uma coisa que eu estou reclamando Dark Rito é ruim Exatamente, Dark Rito foi o meu ótimo exemplo de carta que eu não quero colocar Quanto está a Jessica's Will? Agora fui reimpressa Não, Jessica's Will está mais caro do que eu gostaria Merheb não é instantânea nem feitiço Rito da cabala eu já coloquei Ah, não Double Nog não vai rolar Inferno Plus não particularmente rola tampouco Um inferno Deixa eu montar o texto atualizado disso aqui Vamos ver Os caras mudam a sintaxe e fica difícil de pesquisar Drem Power Drem Power Drem Power Sim Ele pode em resposta de ar mana Rosem Refrain Não Tiago Suresh, Legacy A resposta é Legacy Bom, você está certíssimo Volta em disaster não gera mana Nossa, nem dá para usar as paradas que você sacrifica bicho para gerar mana Porque não tem bicho aqui também A Ellen Kragfit é difícil A Ellen Kragfit é difícil Gio Suresh também Dudu Eu vejo no deck O combo que é Cetro Isóclono Com Obeca E Final Fortune Twin Caster Mage Twin Caster Mage Com Hit Timer E Honestamente Um monte de De enchimento Vai ficar rodando em falso Sem fazer nada Você não tem terreno E francamente nós não temos que ter terreno Se você conseguir pegar as cartas E colocar elas em jogo Você ganha Mas para eles tem que ter mana Para não ter aquelas cartas que geram um monte de tesouros Porque elas costumam custar muito mana Mais uma carta só para gerar mana Eu quero O Gão Muito obrigado pelo sub, cara Mas tem um deck petition mesmo Que não é o mau negócio não Ok Agora a gente já tem Um, dois, três Queremos mais tutores Será que tem algum tutor Que se importa com o fim do turno Em tombe Em tombe está mais do que Sessenta reais, né Em tombe seria bem bom para esse deck Yep Não Tutor Não draw Comprar carta é inútil Eu preciso encontrar cartas específicas Olha que sapiomense Se você tem em tombe Em tombe seria bem decente Só que aí Ok Se eu em tombo Como que eu faço para jogar o que eu em tombei O final parte é muito humano É muito bom também Será que não vai ter? Em que esse bicho É um montão de mana A máquina de gravemente Sessenta conta É, não Eu consigo Dá, dá, dá Dá para sim A máquina de gravemente Sessenta conta Eu não estou maluco não É, é sim Ótimo O Gão É uma Obeca Combo Que a gente quer fazer Com que ela trabalhe com o cemitério Constant Rett Muito obrigado pelo sub 1, 2, 3, 4 E Ter of Days Não Deca errada Mizzix Mastery É uma boa sim Mizzix Mastery É uma boa sim Gavrei O Storm King Não vira Porque só pode ter um no deck Se pode que entende Não funciona Final Tutor Não Cruel Tutor É ruim Vai ser ruim Mas não vai ser caro Não Bombardeio Arcana Definitivamente não é bom Estou quase sugerindo Green Tutor Quanto é um Green Tutor? Constant Rett Muito obrigado Pelos Gifts Saber para a galera Pô Brigadão mesmo Viu Valeu Quanto é um Diabolic Intente Quanto é um Demonic Nope Nope Se pagar Gamble Se estamos botando Se estamos botando Intomb Gamble funciona também Né? E Nope Talvez não Não O limite é 60 reais Então Despedido final Seria uma boa Mas é 5 mana Eu preciso de coisa De custo baixo Coverted Price Pode reduzir o custo Bird Life Só pegar a criatura Eu não particularmente Me importo com criaturas Behold the Beyond Pode dar certo E pode dar errado E se não for Tutor For Mil É então Intomb está acima do orçamento E eu já coloquei Market Grave Dark Petition Está no deck já Grave Breaker Lâmia Lâmia pega qualquer Carta É 5 mana Né? Nossa amiga Cass Ela vai copiar Todas as machas Não é isso? Não Você pode jogar Machas Do cima do que Ok Natan É custo menor Que quantidade de pântanos Mas você tem Tem uma ideia Aí Não É terrenos Não é pântanos não Então está ótimo Perfeito Perfeito Ok Estamos aqui com 3 6 9 12 13 O problema com o Intomb É que Eu preciso de mais forma De jogar as coisas Do cemitério Antes de pensar de verdade nele Mas se eu botar o Intomb aqui Se eu ver aqui Aí a gente está com 1 2 3 4 5 5 6 Tutores 1 2 3 4 5 6 Feitiços de mana Buenos Já leva num jogo do cemitério O fato de Oryx ser criatura Me bodeia Um tanto Além do razoável Santuário Místico Não vale a pena Porque eu não vou ter 3 ilhas Não Não tem nenhuma geração de token Onde é que é Spellslinger Ah Eu tinha tirado Sign in Blood Pra colocar Você precisa Você não precisa Encher a mão Deixa eu ver Um negócio aqui Hum É Não Nada Nada Os magos de Tei São aqueles que vão Reduzindo os custos Eu acho que nem precisa Ser no lugar do Goblin Não precisa ser no lugar Do Goblin Dá pra colocar junto com ele Fim Glorioso também Eu acho que isso deu 3 6 9 12 15 15 Ih Passou a mão ainda Fim Glorioso Eu tô quase tirando aqui essa Fabriquei Tá no deck já Eu acho que eu vou viver Sem fim Glorioso Exatamente Roiland Você encerra o turno E as cópias ficam 6 6 9 12 15 Talvez Glorioso No lugar do Infernal Tutor É Eu supendo que seja melhor Sim Professional Face Esse Breaker é meio merda Quando você não tem criatura O deck tem 10 bichos Tô tirando o bicho Tô tirando o bicho aqui ainda Hum Agora deixa eu mexer mais aqui Porque eu gostaria Eu tô pensando se eu quero draw Não, não acho que eu preciso de draw Com tanto de tutor que tem aqui E os draws que já tem no deck Eu acho que o deck tá legal Eu acho que a gente tá usando o preto Com muito mais vontade agora Embora o deck ainda seja Majoritariamente Vermelho e azul Tem brainstorming o deck sim Embora o deck seja Majoritariamente Vermelho e azul A gente usa o preto Pra muito mais coisa agora Hum Tem vários drawzinhos sim Tem várias coisas pra copiar mágica Mais ou menos Qualquer tutor copiado Você ganha o jogo Porque a Darcy é ruim em comando É porque Ela é um bicho Que vai te dar surveio Só Só que ela é um barra 1 Então ela vai morrer rápido Ah não pô Mas ela vai ficar em delírio Vai ficar 3-3 É aí ela vai ser obrigada a atacar E vai morrer rápido Faz sentido com Não com comandante de custo 4 Faz sentido com a albeca Porque se você faz ele A albeca entra de graça E fica em jogo Olha a Cormela É decente Viu A Cormela é decente E te falar Que eu não tenho Eu acho que o deck Vai sobreviver A Ter mais criatura Tipo Faria bem pra ele Ter um pouquinho mais criatura Evelyn nem tanto Porque a Evelyn Quando morre Que ela faz Yeah Não Não O fato da Cormela Gerar mana E bloquear bem Será que faz gostar dela Então é isso aí Eu acho que aqui Nós temos Aqui nós temos Um deck Assim a gente sabe Desde o começo a gente sabe Que isso não é um albeca padrão É um albeca fora da caixinha É Você está compensando A falta de terrenos Com instantâneos e feitiços Que geram mana Você tem várias formas De duplicar suas mágicas Você tem Coloquei mais formas De jogar coisas do cemitério E no fim das contas Você tem Algumas cartas Que se você juntar Duas ou três delas Na mesa Você ganha o jogo Se exilar Se você vai ter os óculos Todo dia Você está Você está ferrado Se desse para enfiar aqui Uma bolinha de fogo Uma gavinha de agonia Você de nada De repente ganha o jogo assim Não, nem uma delugia não Rapaz Minha delugia é É isso aqui Também Uma gavinha de agonia Eu te amo Obrigado.